Com certeza. Que foda? A gente racha essa grana. Meio a meio, 500 pra você e 500 pra mim. Richard, eu vou ligar pra você, tá? Olha só, é a terceira vez essa semana que eu apareço no mesmo hotel, com o mesmo chapéu de cowboy. Bom, problema resolvido. Vai lá, vai, eu te espero aqui. Ô, Lucy, ô, gata, eu já fiz isso um milhão de vezes. São só papéis, deve ser só algum projeto que roubaram pra copiar. É assim que funciona nesse país. Até meu chapéu foi feito aqui. Aí, ó, tá aqui na etiqueta, ó. Bid em Taiwan. Tchauzinho, cowboy fake. Ô, gata, por favor. Richard, eu tenho que ir, sai. O que você tá fazendo? Foi mal. Que porcaria é essa? Foi mal, mas eu preciso muito da tua ajuda. Para, para com isso. Tira esse troço de mim agora. Não posso. Quero que tire esse troço de mim agora. Não dá, Mojang, é o único que tem a chave. Você só tem que entrar no hotel e chamar ela. Vai, tira logo essa porcaria. Desculpa, mozinho, mas eu não tenho escolha. Se você entrar logo, rapidinho, você tá de volta. Não acredito que você amou pra mim. Eu fico aqui, te dou minha palavra. Sua palavra vale menos que merda. Aí, ó, valeu 500 contos. Adiantado. Você é asqueroso. E você é maravilhosa. Senhorita, posso ajudar? Eu estou procurando o Sr. Jang. Sim. A quem devo anunciar? Richard. Richard, quem me mandou? O Sr. Jang está lá fora tentando estacionar o carro. O Sr. Jang quer saber o seu nome. Lucy. Lucy de quê? Só Lucy. Se ele... Se ele pudesse apressar, porque eu tenho... Só um segundo enquanto eu traduzo. O Sr. Jang está descendo. Por favor, fique aqui. Eu posso sentar? O Sr. Jang disse que tem que ficar aqui. Eu acho melhor a senhorita ficar aqui. Com licença. Hotel Regente? Não. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.